Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Cláudia, artesã da Loja Meadas de Carinho, e hoje trouxe para vocês essa receita passo a passo de como fazer essa blusa para boneca Barbie, para colocar nos amigurumis, ou até mesmo para fazer para você. Então, vamos lá para a receita? Para começar, eu vou utilizar essa linha roxa e agulha número 3 milímetros. Então, eu vou fazer correntinhas. Não vou contar o tanto de correntinhas, que nós vamos medir de uma forma diferente. Essa blusinha, tanto pode ser para fazer para Barbie, para boneca Barbie, ou outras bonecas também, e também para colocar em boneca de amigurumi. Também fica muito bonitinha essa blusa. Então, a nossa medida vai ser a seguinte. Eu peguei aqui a boneca Barbie, eu vou esticar o bracinho dela. Se for fazer para amigurumi também, estico o bracinho do amigurumi aqui, para fazer a medida da blusa. Então, eu vou colocar daqui da ponta dessa mão, da boneca, até aqui no outro cotovelo dela. Então, o tanto de corrente é esse, daqui dessa ponta da mão, até esse ponto do cotovelo. Fiz as correntinhas que já deu a medida. Ponta da mão até o cotovelo da Barbie. Então, essa é a medida da blusa. Agora, nós vamos trabalhar com meio ponto alto. Então, no segundo pontinho aqui da corrente, eu vou fazer tudo meio ponto alto agora, em cada ponto. Vou seguir assim, fazendo até o último pontinho aqui da corrente, fazendo meio ponto alto em cada ponto. Vou fazer duas carreiras desse jeito, com meio ponto alto. As duas carreiras de meio ponto alto eu fiz. Eu dei uma diminuída aqui no tamanho, porque é só uma amostra de como vai ser o ponto. Que a parte da blusa mesmo já está pronta. Então, eu fiz as duas carreiras de meio ponto alto, aí eu viro a peça, subo agora três correntes, um, dois, três. E vou trabalhar com ponto alto. Então, aqui, já tem um ponto que é as três correntes. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. Então, eu tenho três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Pulo um ponto e vou no próximo. E faço um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Então, eu fiz três pontos altos, um ponto em cada ponto. Agora, eu faço uma corrente. Pulo um ponto alto, vou no próximo. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Terceiro ponto alto. Então, ele vai ficando, onde tem a correntinha, ele vai ficando um vão. Agora, eu vou virar o trabalho, subo três correntes. Um, dois, três. Vou fazer quatro correntes, porque aqui vou ter que ter uma correntinha pra pular esse ponto. Então, quando finaliza assim, com três pontos altos, aqui eu subo quatro correntes, pulo um ponto aqui e vou no próximo. Vou fazer um ponto alto aqui, depois um ponto alto dentro do vão. Um ponto alto no próximo ponto alto aqui de baixo. faço uma corrente, pulo um ponto alto, vou pro próximo, faço um ponto alto. Um ponto alto no vão. Um ponto alto no primeiro aqui, ponto alto, depois do vão. Uma corrente, pulo um ponto alto e vou aqui no último ponto alto. Então, aqui onde tinha o vão, agora eu tenho um ponto alto e o vãozinho ficou aqui junto com os pontos altos. Então, as carreiras vão ficar desse jeito. Os quadradinhos aqui de vãozinho vão ficar fora um do outro, pra dar esse detalhe na blusinha. Então, eu vou virar o trabalho, subo três correntes. Um, dois, três. Aqui já equivale a um ponto alto essas três correntes. Aqui tem um vão, então, eu vou colocar um ponto alto aqui dentro desse vão. No próximo ponto aqui, coloco mais um ponto alto. Faço uma corrente. Então, eu já tenho três pontos altos aqui. Pulo um ponto e vou pro próximo. Coloco um ponto alto. Cheguei no vão, mais um ponto alto. E mais um ponto alto aqui. Então, eu já tenho três pontos altos novamente. Agora, eu faço uma corrente pra deixar um vão. Pulo esse ponto, vou no próximo. Então, vai ficar o vãozinho aqui fora do outro vão. Um ponto alto aqui no vão. E um ponto alto nesse ponto aqui. Entro aqui dentro e faço um ponto alto. Olha como vai ficando bonitinho. Quadradinho, folha de quadradinho. Então, ele vai ficando com um vãozinho, ó. Então, essa é a forma de fazer. Aí, quando eu finalizar... Aqui, a blusinha. Então, eu fiz um retângulo. Trabalhei com retângulo. Então, nós vamos medir na Barbie o tanto de carreiras que vocês querem. Então, daqui do pescoço até mais ou menos aqui embaixo, ó. Na coxa dela. Eu quero a blusa da Barbie. Deu o tanto fazendo os quadradinhos? Aí, eu finalizo com meio ponto alto, com duas carreiras de meio ponto alto. Então, finalizei. Puxei o fio, deixo um fio mais comprido, porque nós vamos utilizar pra costurar agora. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou eleger qual é a parte que vai ficar do avesso e do direito. No meu direito, eu quero essa parte aqui. Que não tem muitos detalhezinhos daqui, ó. Dessa parte. Então, esse vai ser o meu direito. Então, eu vou unir aqui as duas pontas. Dobrei assim. Vou costurar até mais ou menos... Deixar um buraquinho, o braço da Barbie é fininho. Vou costurar até aqui, mais ou menos. Com agulha de tapeceiro. Se não tiver agulha de tapeceiro, pode ser com a própria agulha de crochê. Então, eu vou costurar a lateral. Então, eu pego aqui, entro nesse ponto. Depois eu volto, entro nesse outro de novo. E vou fazendo o zigue-zague pra costurar. Até chegar a parte ali que eu vou deixar o vãozinho. Se for amigurumi, o braço for mais grossinho, deixa um espaço maior aqui, a abertura. Pronto. Acho que pro braço da minha Barbie está bom esse tamanho aqui. Então, ele fica assim. Vai ficar esse vãozinho pra passar o braço e aqui costurado. Então, agora eu já posso finalizar essa parte aqui. Vou dar um nozinho pra não abrir. Passo por dentro. Dou mais um nó pra garantir. Aqui tá bem firme, preso, que não vai abrir o meu trabalho. E posso cortar a linha. Cortei a linha, vou colocar outra linha aqui e vou costurar do outro lado a mesma coisa. Tem aí, mede certinho pra ver o tanto que eu deixei aqui de buraquinho pra ficar igual desse lado. Então, aqui desse outro lado eu vou costurar aqui de novo e deixar um buraquinho aqui pro outro braço. Costurei os dois lados, ficou um buraquinho em cada lado. Agora eu vou fazer assim. Dessa forma que vai ficar no corpo da boneca. Para dar agora o acabamento bem bonitinho, eu vou fazer duas carreiras de meio ponto alto aqui. Então, eu vou ter que marcar. Eu vou marcar aqui onde termina. Essa parte que vai ficar pra frente. Então, eu marco com clips aqui e aqui. Aí, vocês vão medir na boneca e ver se precisa aumentar mais aqui pra baixo ou se tá bom. Pra minha boneca tá bom esse tamanho. Eu só vou fazer agora meio ponto alto aqui em volta. Venho até a marcação. Começo aqui da marcação, meio ponto alto. Vou subindo, dou a volta inteira e chego até a próxima marcação. Aí, eu volto fazendo mais um meio ponto alto aqui, mais uma carreira. Então, vou fazer duas carreiras assim e já venho. Terminei de fazer as duas voltas. De meio ponto alto. Então, ela ficou assim. Agora, eu vou finalizar as mangas. Vou fazer duas carreiras de meio ponto alto em cada manga. Então, eu vou fazer em círculo aqui. Duas carreiras de meio ponto alto em cada uma. E a blusa ficou assim. Aqui a manga que eu fiz as duas carreiras de meio ponto alto pra dar finalização. E a Barbie ficou estilosa. Ou algum amigurumi também que for utilizar, essa blusa vai ficar estilosa. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura